Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, eu sou o Francisco Pardinho do canal FPMusic e hoje eu vou ensinar vocês a dar uma limpeza geral no seu PC, deixar ele rapidinho é rápido, fácil e objetivo, vamos lá, primeiro você abre aí né, aperta a tecla do Windows e R, Windows R, vai aparecer essa página aqui, você escreve a palavra temp e aqui já está, contra o A você seleciona todo esse material aqui que não tem utilidade nenhuma para o seu computador, aqui tem 38 mas eu já exclui 20 mil, peguei um computador que tinha 20 mil e outro computador que tinha 30 mil pastinhas dessa aqui, olha só pra você ver o prejuízo, excluiu essa aqui, essas pastinhas são a que eu estou usando nesse momento que é a câmera de gravar e o programinha para fazer esse vídeo, então logicamente não vai excluir vamos lá de novo, agora a gente digita a palavra temp, aparece as novas pastinhas, vamos excluir eu já cheguei a escolher 40 mil pastinhas dessa página temp, ok, fizemos a varredura, o Avast não vai sair dali porque é o programa que a gente está usando como antivírus, vamos lá de novo, Windows R, vamos escrever a palavra prefect, 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 continuar, vamos apertar em continuar, ok, ctrl A para selecionar todas a pasta né, você não vai querer selecionar uma por uma né, ctrl A você seleciona e depois você deleta Bateu o delete, 115 itens, clicou, prontinho, limpo, leve e solto, só essa limpezinha aqui amigo, vai ajudar seu PC a ter um desenvolvimento muito melhor para completar, vamos lá no CC Cleaner esse programa é gratuito do Windows, você pode baixar ele no baixa aqui, ou em qualquer outro site da internet vamos em analisar analisar primeiro selecionamos a lixeirinha lá como já vimos né depois em analisar e o PC vai fazer uma varredura para ver se acha algum arquivo além daquele que a gente acabou de excluir arquivos indesejáveis que atrapalham o bom funcionamento do sistema do seu PC achou esses aqui vamos de novo, corrigir aperto uma setinha corrigir o CC Client está corrigindo ok, note que ele continua aqui, corrige de novo, aperta novamente cromos, aí, ok, ainda tem mais um aqui, corrige novamente vamos ver agora se vai dar certo ok, removido maravilha, limpo, leve e solto vamos agora lá embaixo para fazer uma limpeza nos registro registro ok vai limpar todos esses ficheiros vai corrigir os erros que porventura seu PC seu PC parou de funcionar em algum momento é... procurar erros vamos lá ok, erros procurados 100% maravilha então a gente vai agora em consertar o erro clicou em consertar o erro clicou em sim quer dizer, clica em não não precisa gravar corrigir erros aqui no meio corrigir erros selecionados aquela função ali de salvar é desnecessário você não precisa salvar o relatório então beleza procurar erro de novo é bom fazer esse procedimento umas três vezes três, quatro vezes ou um de novo aí pode perceber que é o mesmo são os mesmos erros que eu acabei de excluir então não tem problema de você deixar esse porque provavelmente esses erros se referem ao programa que eu estou usando nesse exato momento então eu posso fazer várias vezes ele aqui lá erro no active barra conden olha lá então esses quatro erros vocês podem deixar aí assim que eu parar de usar esse programa se eu quiser voltar aqui pra dar uma limpada nele ele vai ficar filé então é isso pessoal muito obrigado que Deus abençoe a todos vocês curta meu canal e me ajuda a desenvolver esse trabalho curta minha página no facebook e a gente vai continuar aí fazendo esses vídeos objetivo pra você abraços a todos até mais e aí e aí